Oitê, aí ela me convidou pra passar um final de semana, vai ser tão divertido, só que eu só tenho mala grande Eu queria uma mala pequena pra colocar as coisinhas menores, tipo uma mala de bordo, aí eu queria tanto uma Aurora filha, o que você tá fazendo? Oi mamãe, eu tava aqui conversando com a minha boneca É, e você tava falando o que com ela? Um negócio de mala, você vai pra onde? É que a minha amiga me chamou pra passear com ela, pra passear no final de semana, e eu precisava de uma mala pequena A mala grande pra levar as roupas e a mala pequena pra eu levar as coisas menores Quando a gente for fazer uns passeios, a gente tem que levar uma maletinha, e eu não tenho nenhuma pequena Ah filha, pera aí que a mamãe vai dar um pulinho lá no shopping, eu tenho que ir lá no shopping resolver umas coisas Eu vou ver se eu acho alguma coisa pra você Você jura mamãe que você vai procurar uma maleta pra mim? Vou sim, pode deixar, quando eu voltar eu venho aqui falar com você Tá bom mamãe, muito obrigada De nada filha Viu só? A mamãe vai procurar uma maleta pra mim Aurora Oi mamãe, eu estou aqui no quarto Você já voltou, você conseguiu achar a minha maleta? Consegui sim filha, você vai ficar louca com o kit que eu achei pra você Um kit? Eu pedi uma maleta e você trouxe um kit Ai que legal Pera aí que eu já tô levando, só vou deixar a minha bolsa aqui Não demora mamãe Pode deixar, não vou demorar não Que legal, você viu só? A mamãe achou um kit Deve ter vindo um monte de coisas legais Olha só filha, o kit que a mamãe encontrou pra você Quanta coisa vem nele Uau mamãe, vem a maleta que eu queria E mais um montão de coisas Vem sim filha, esse kit é maravilhoso Você vai ficar muito feliz com ele Vou ficar? Eu já estou Vamos abrir logo, quero mostrar pros amiguinhos o que vem no meu kit Vamos sim filha, eu também sou doida pra mostrar pra eles Amiguinhos, olha só esse kit que eu comprei pra Aurora Que coisa mais linda, deixa eu colocar ele aqui na frente Pra vocês verem Ele é um kit Outer Generation E vem com vários acessórios Vem a maleta e mais um montão de coisa É um kit de viagem mesmo Então eu vou abrir aqui a embalagem pra mostrar pra vocês Tudo que vem aqui dentro Deixa eu ver se tá dizendo quantas peças vem Hum, eu acho que não tem Deixa eu ver aqui atrás Bom, aqui não diz quantas peças, mas tem muita coisa Olha só Muito legal esse kit, né? O nome desse kit é Over the Rainbow Tá aqui, ó Que além do arco-íris Muito lindo E é um kit Outer Generation Bom, já tirei tudo da embalagem Vou mostrar pra vocês o que é que veio Começando pela almofadinha de pescoço Olha só que coisa mais linda Uma almofadinha toda em degradê Um lilásinho com rosa Olha que lindo Deixa eu colocar aqui nela pra ver Olha filha, que legal Uma almofadinha de pescoço Muito legal pra você usar Olha só Vai ficar confortável nas suas viagens Bom mesmo Eu acho muito chique a almofada de pescoço E é chique mesmo, né filha? Olha só Sem dizer que é confortável, né? Muito legal Deixa eu ver o que mais que veio Ah, uma máscara de dormir De unicórnio Olha só Tem um chifrinho de unicórnio bem aqui Muito legal Olha lá Assim ela coloca a almofadinha de pescoço Coloca a máscara E pode dormir tranquilamente Veio também um óculos muito fashion Olha só esse óculos É um óculos laranja Em formato de coração Olha que lindo Esse tipo de óculos elas ainda não tinham nenhum Esse é novidade Veio também uma câmera Olha isso Já tem um monte de câmeras Mas é sempre bom ter mais, né? Olha só Que legal Ó, aperta aqui e o zoom sai Olha Tá vendo que a câmera tá assim Aí quando você aperta aqui do lado Ó Aumenta o zoom Muito legal Muito maneira essa câmera Agora ela é assim, né? Acho que é assim É desse jeito assim Ó, pra baixo Que ela abre aqui ainda Bom, aqui não abre, né? Mas o certo seria ela abrir Pra poder virar E é só apertar E o zoom pula Muito maneira Ela vai poder viajar E ainda fazer várias fotos na viagem Olha isso aqui que veio, amiguinhos Um tablet E ainda tem até capinha Olha que chique Uma capinha Deixa eu ver Tá grudado? Nossa, tá até grudada aqui A capinha no tablet Olha isso Deixa eu tirar Tá colada aqui, ó Acho que deve ter ficado muito tempo Muito tempo nele Ah, mas sai Olha que legal Um tablet O Generation Com uma capinha Ih, agora será que ele vai Não vou conseguir colocar Que gruda Não, dá pra colocar assim Sai puxando, ó A capinha é legal Que aí protege Ela é toda emborrachada Aí protege pra não cair Quer dizer, pra não cair não Se cair, não quebrar Muito legal Vou colocar bem aqui Aí veio também Uma barra de chocolate Hum, que delícia Quem é que gosta de chocolate? Eu não gosto de chocolate branco Mas eu amo chocolate Uma garrafinha de água Essa garrafinha é rosa Olha que linda Muito fofinha, né? Geralmente vem branca ou azul Essa é rosa Ai, que linda Aí veio também Uma bandeja Olha só Uma bandejinha verde E várias comidinhas Veio aqui, ó Um potinho Com macarrão Isso aqui é comida de avião, né? E num potinho assim com macarrão Ainda vem uma tampinha, ó Que a gente tampa aqui o potinho Aí coloca aqui na bandeja Um potinho com frutas Morango, mamão e uva Também com a tampinha, ó Pra gente tampar Um pãozinho Sempre vem pãozinho Nas refeições de avião mesmo Uma delícia Tá faltando só a manteiguinha, né? Pra passar uma geleia E olha só o que que veio Uma manteiguinha e uma geleia Sempre vem também Pra gente poder passar no pãozinho Tem a refeição Sempre vem um pãozinho Alguma coisa pra gente passar depois E uma frutinha Aí veio também Um garfo E uma colher Olha só Garfinho pra comer o macarrão Pra comer a frutinha Com a colherzinha E uma canequinha Pra tomar a bebidinha, né? O que tiver que beber Água ou se ela servir Um refrigerante no voo Então tem ali a canequinha Ó, vieram fotos Que já foram tiradas com a máquina Vou deixar aqui as fotos Um estojinho Olha só Vou colocar várias coisinhas aqui dentro A gente pode colocar as fotos Será que dá pra guardar a câmera aqui também? Olha, eu acho que dá Aí depois a gente vai ver se fecha Vamos deixar aqui por enquanto Vieram duas etiquetinhas de bagagem Que é pra etiquetar as malas, né? Aí sempre vem as etiquetas Pra gente poder não perder as malas, né? Aí vem as etiquetinhas que a gente cola Na alça da mala A passagem pra viajar Já tem aqui a passagem dela Vou deixar aqui também Dentro dessa caixinha Ah, se bem que veio Esse negocinho aqui, ó Parece uma pastinha Olha que coisa mais fofa Eu acho que é pra colocar o passaporte Aí veio aqui, ó O passaporte Claro que ela não vai viajar pra fora Mas já veio um passaporte, olha Muito legal Aí é só encaixar ele aqui, ó Não sei se dá pra colocar a passagem junto aqui, ó Pode colocar aqui atrás E fechar Olha só Aí já deixa aqui dentro também Aí veio também um creme dental Olha que linda essa embalagem Todo cheio de brilhinhos Vou colocar aqui dentro Do estojinho Veio uma escova de dentes Com cerda e o cabinho cor de rosa E veio também um estojinho Pra colocar Olha só Que aí ela fica protegidinha no estojinho Com tampa Bota aqui também Dentro do Desse estojinho que veio Deixa eu botar assim, ó Aqui fechadinho Deixa eu fechar aqui E botar tudo em cima Será que fecha? Deixa eu ver Ai, eu acho que não fecha não, hein É, não fecha não Se colocar a câmera não fecha Então a gente tira a câmera E deixa só as outras coisas Olha lá Aí cabe tudo aqui dentro direitinho E a câmera vai fora É até bom pra já ir tirando as fotos, né Pelo caminho Ah, veio também uma tag de mala Isso aqui é uma tagzinha Pra pendurar na mala Pra identificar Olha, é só prender na alça E passar por aqui assim, ó Ó Aí ela fica presinha Muito legal, né? Deixa eu tirar aqui Muito fofinha Agora o principal Que era o que ela mais queria Que ela mais estava esperando Deixa eu até arrumar um espacinho aqui Pra mostrar pra vocês Olha só a malinha dela de bordo A malinha pequena que ela queria tanto Olha que mala mais fofa É uma mala laranjinha Com fecho Alcinha cor de rosa Tem rodinhas 360 Tem zíper E tem essa alça aqui, ó Uma alça meio branca com lilás Podia ser rosinha também, né? Pra combinar Mas tudo certo Tem esse zíper aqui Vamos abrir Olha, a mala é bem durinha Bem rígida Olha que legal É uma mala bem fashion Eu amei essa malinha, gente E vocês? Gostaram? Lindinha, né? Aí isso aqui que eu falei pra vocês Olha, a gente abaixa essa alça aqui E coloca assim, ó Ó, viu? Passa aqui por dentro da alça E passa por dentro dessa abertura, ó Aí é só puxar E olha lá A tagzinha da mala Quando puxar essa alcinha aqui, ó Não atrapalha Ela pode passar aqui por dentro Ficar penduradinha assim Olha que legal E aí, filha? Você gostou de tudo que veio da sua malinha? Muito fashion Muito linda Deixa eu botar tudo pra cá Essa malinha linda Que a mamãe comprou pra você Pra você viajar com a sua amiga Você gostou de todos os acessórios que vieram? Se eu gostei, mamãe Eu amei Eu estava esperando só uma mala E veio esse montão de coisa A um fada de pescoço Máscara de dormir Até um tablet e uma câmera Eu fiquei muito feliz com o meu kit Muito obrigada Ai, que bom, filha Então você já pode começar a arrumar suas coisas Pra você viajar com a sua amiga no final de semana Pode deixar Que eu vou arrumar tudinho Muito obrigada, mamãe Se nada, filha E vocês, amiguinhos Vocês também gostam de viajar? Eu amo viajar E de mala nova, então Vou viajar até mais animada O que você achou do meu kit? Você gostou? Se você gostou do vídeo Deixa um like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Pra não perder nadinha Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E aproveita pra seguir a gente lá no Instagram Vai lá e comenta O que você mais gostou que veio nesse kit? Eu amei a minha mala Mas eu gostei de tudo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Mamãe, eu já posso comer esse lanche que veio? Meu Deus, como que você é gulosa, hein filha? Pode sim, pode comer Oba! Tchau Tchau Tchau